Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Põe o poder da invisibilidade aqui Invencibilidade Não, a gente não vai passar nenhuma fase não Põe Eu vou morrer, eu não vou jogar Ah, vamos passar essa fase aqui primeiro Você quer passar qual fase? Eu não vou jogar A invisibilidade, a gente já falou pra gente usar no final daquela lá do polvo, mano Aí sai corre, dá pra sair correndo? Não, viado, daí a gente, em vez de tomar dano pro... Em vez de tomar dano pro... Naquele final lá pra aqueles bichos, a gente não toma dano, mano, tá ligado? Que fica aparecendo um monte de coisa, a gente usa ele lá Vale a pena tentar, mano Pega 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 Vamos lá. Isso aqui é pra bloquear poder novo, né? Deve ser, mano. Vamos ver qual é o poder. Aí, Cíntia, qual é o poder que tem? Magician Lord. É muito engraçadinho. Depois eu vou colocar pra você aqui, Cíntia. Era pra dar, mano. Ah, a gente ganhou um especial novo. Ah, dá mais dano. O que dá mais dano, eu não sei. Vamos ver esse aqui, vai. Vamos lá naquele negócio. Lá do povo? É. Pera aí. Vou adicionar os pontos da Cíntia aqui, pera aí. Vale a pena não. É um engenho da lâmpada. Que porra é essa? É a ladinha agora, viado? Deixa eu, 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 deixa eu entrar aqui, eu quero passar essa bagaça. Ah, tá desbrinques. Eu pego a moeda. Boa, moleque, joga demais. Boa, moleque, hoje. Ah, mentira, você não pegou a moeda? É, mano, você tá tomando a moeda ou não? Cara, gente, tá tudo na merda já. Vamos aí, vamos reiniciar, vamos? Vai você então, vai. Vou passar pro C, mano. Vai? Vai? Tá prestesco? O foda é que eu acho que a gente tem que fazer parry nesse começo, Fábio, pra conseguir juntar os pontos pra poder fazer o espess... Ah, tá me zoando. Porra, isso é sacanagem. Ele volta, tá? Não esquece. Nossa, aí. Noooosssss. Nossa. É sacanagem, velho. Na moral, isso é muita sacanagem, velho. Eu esqueço que dá pra tirar de longe, porra. E aí? 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 Não dá pra ficar na perna, eu não sei da perna. Então vambora mano, foda-se. Então não vai servir pra nada o poder que a gente pegou, véi. Vamos sem pegar a moeda mesmo, sem pegar essas porra nada, foda-se. Depois eu passo, véi, pegando. Nossa, vai tomar no cu. Pô, dei perna ali no bagulho. Ah, não vai tomar no cu, véi. Cara, na moral, véi, se isso não é irmão, eu não sei o que que é, meu filho. Ah, você tá com o bagulho cheio, porra. É, lógico, eu dei um monte de perna em você, porra. Detalhe. Pô no cu do Perry. Pô no cu de tudo. 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 Pô na cu de tudo. Beleza, valeu. Caralho. Pô no cu de tudo. Pô no cu de tudo. Vem, mano. Porra Quer tentar matar essa desgraça? Ah, foda-se Ah, vai tomar no meu cu Ah, rapaz, que ele volte Do jeito que você joga idiota Vai Pai, tio Vai Mano, acho que alguém matou no super de sua bota Meu Deus O que que tá acontecendo? Mentira Meu Deus, cara Tá de blinks comigo, velho Por que que eu não usei? Não tinha também Ai Tá difícil Por isso que eu tô jogando com um cara que só me mata, porra A máquina não tá jogando contigo não Nem parece que é do meu time, porra Ah, mano, vai se foder Ih, foi mal Ah, você volta? Porque ele vai ficar com ele o número de vida que você Tô falando aí, ó Vocês não tão jogando com meu irmão, velho Meu irmão é... Ó lá, ó lá Olha lá Olha lá o tamanho do cotocão Sempre preocupado ali naquela parte Ah, vai se foder, mano Esse monstro é muito trouxa, mano Esse monstro é muito trouxa, velho Tá, mas você vai pular quantas vezes num bagulho? Vai, vambora Cara, eu pulo quantas vezes eu consigo, mano Eu tinha vivi, eu tinha vivi, mano Mas não, o cara pulou que difícil O cara pulou que difícil, mano O cara pulou que difícil, mano Vai, vai ele de novo com essa merda desse especial Vai, vai ele de novo com essa merda desse especial Vai, vai, vai ele de novo com essa merda desse especial Mas não é assim Para de falar vai, eu ia cara Você joga pressão em mim, eu não vou mais Boomerang nessa parte nem fodendo, mano Vai ser mó merda Eu tô indo bem, mano O problema é os caras me atrapalhando aí Você não consegue se atrapalhar, eu acho, não Eu queria perder uma vida mesmo Pra isso que você queria fazer perma? Sim É pra isso que eu queria fazer perma, mano Foda-se, vou sem perma mesmo Vou ganhar essa porra Eu vou ganhar esse bagulho agora Ou o Danilo é viado, mano Se eu não ganhar agora, o Danilo é viado Acho que o Danilo vai ser viado Eu vou ganhar esse bagulho agora Eu vou ganhar esse bagulho agora Caralho, que porra é essa que eu fiz, mano? Ah, você tá onde? Pô, você desceu ali pra fazer o parry? Não, eu não desci pra fazer o parry, caralho Eu não sou tão burro assim Nossa, se ele voltasse eu ia ficar muito puto, velho Na moral, se ele voltasse eu ia ficar muito puto, viado Bora? Bora Pronto? Uma só, tá bom? Graças a Deus Vamos lá, Danilo Você falou pra fazer, vamos fazer aqui então, hein Sou vermelho já Tô achando que eu sou azul já Perdeu uma vida, foda-se Vai, faz o bagulho aí Isso, bom, moleque Pra que é tua, Trafarel? Porra, chupa, chupa, porra Na moral, me respeita, cara Porra, caralho Eu cheguei na fase que ele tá uma semana tentando Só pra contar Ah, só eu que tô, né? Você não tá jogando, não Mas você joga sozinho, que eu vejo nas lives Joga sozinho, eu já dei uma vez com o Jelly Cinco vezes, eu jogo muito, eu aprendi aí, mano Um dia você chega